E a vida Há quem fale que a vida da gente é o nada no mundo É uma gota, é um tempo que não dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois a amada não é, o que é ver sofrer Eu só se reconfio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, ou muda, ou puder, ou quiser Sempre desejada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E a bebo da roda, minha cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É vida, é comida e é bonita E ver, e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e ser rara Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita